E essa ponte é perigosa galera para gente atravessar a ilha, olha lá, eita merda Quantos metros aqui lá mano, 200 Olha lá, tem um cara lá já, essa ilha mano, para você atravessar para ela Você tem que passar por aqui, parece que está com nada né, olha lá, parece que está sem nada na verdade Vamos dar uma olhada para ver, esse local nesse mapa eu já vi que é muito movimentado O maluco está armado, parece que não tinha nada na mão, está vendo, está com uma arma Será que ele vai arriscar para essa ilha, eu vi que ele está armado Aí não dá para facilitar né Estou vendo Foi para lá, maluco sortudo, pega velho Parece que ele está com uma arma, não sei se ele está armado, tipo com munição né Vamos observar ele, vamos lá Por aqui Vou pegar uma visão mais longe dele aqui ó Ele pulou, foi na casa do piano Se ele vem para cima, vou meter bala Vou meter bala O maluco veio, pulou ali Veio para cá Estou vendo, estou tomando água, mano, é pecado matar alguém tomando água, velho Está com uma arma, velho Deus me perdoe Deus me perdoe Se eu não for para o céu, foi por causa desse cara aí, tomando água Galera, eu não costumo matar os caras na bica não Mas, esse mapa Os caras não estão nem aí, velho Ai meu Deus, meu coração Ele está com uma CR nas costas, velho Maluco, esteja armado, por favor Uma CR Ah, você está de palhaçada com a minha cara, mano Estava com uma CR, mas não tinha munição Aí, é foda Vamos vazar Bom, de qualquer forma eu tinha que matar esse cara que eu ia passar por aqui, velho Eu não ia querer arriscar não, galera De qualquer forma, cara, eu ia ter que passar por essa ponte Eu não ia arriscar passar com esse cara aí Mas, é uma pena que ele não tinha munição na arma Ele estava com uma arma, uma CR nas costas, né Não dá para facilitar também, né, galera Foi mal aí, meu parceiro Bebendo água é um pecado matar um player Mas, eu não tinha outra escolha, cara Se eu parar bem na bica, cara, sacanagem também Vamos embora, continuar essa gameplay, vamos lá Tem alguém aqui Quebrei a perninha Mão para cima Quebrei a perna Quebrei a perna do gringo, escutei ele aqui Eu pressa o F5 Eu pressa o F5 Sim Eu estou tentando, não funciona Vamos Como essa? Eu vou fazer uma F5 Norma Ah, eu vou machucar o F5 Quebrei ele aqui Deix bom Quebrei a outra perna Valeu, meu amigo Obrigado pelo subir Vamos jogar dele. Bom, ele tem essa arma que eu vou pegar. Deixa eu só hilar ele, galera. Mano, a camiseta é melhor que a minha, safado. Ficou bravo, ó. Como é que ele tá andando com a perna quebrada? Não, não. Tchau, velho. Tchau, tchau. Vou pôr a camisa nele porque é deselegante ser o cara sem camisa, mano. Pronto. Dá minha fita aí de volta. Falou. Não vou matar você não, cara. Quebrei sua perna. Dark Knight tá numa área militar, né, velho? Só quebrei sua perna e te matei. Foi mal aí, gringo. Foi mal mesmo, cara. Que tiro na perna, hein, mano. O negócio é que eu escutei você vindo aí. Eu tô numa área militar, né, cara? Não tem o que fazer. Levou uma sorte que eu te deixei vivo, hein? Toma cuidado na próxima. Vambora, galera. Eu vim aqui atrás do kit de limpeza pra SKS. Não consegui encontrar. Acabei meio que escutando esse gringo aí. Dei um tiro nele, velho. Pegou na perna, quebrou a perna dele. Coitado. Mas vai ficar vivo. Ele vai ficar bem. Ele vai se virar. Ele tem faca ali. Só fazer uma tala e seguir a vida dele. Vamos seguir a nossa aqui. Vambora. Tem cara atirando aqui na base. Provavelmente é de pistola. Opa! Provavelmente é de pistola. Eu não tenho nenhuma garrafa, cara. Bom, galera, é o seguinte. Hoje é um outro dia. Eu acabei deslogando, tá? Aqui na base mesmo. Tô relogando agora. E já relogamos com um tiro. No dia anterior, fiquei bastante tempo parado aqui na base. Não vi nenhuma movimentação e acabei deslogando. Aí hoje a gente acabou logando aqui. Já tem maluco atirando, velho. Eu vou subir aqui, mano. Vou subir e dar uma olhada aqui de cima da base. Nosso FPS tá baixo. Ai, meu Deus. Ah, mano. Tá de sacanagem. Esses caras atiram. E eu não vejo mais esses caras, velho. O maluco tava atirando aqui agora, velho. Não é possível que ele já vazou. Vai, zumbi. Vai no cara, velho. Não acredito. Escutei o tiro de pistolinha. Tá de brincadeira com a minha cara. Eita, pô. Cai. Vem pra cá, ó. Eu vou dar uma observada nessa sala aqui, velho. O maluco apareceu. Vou dar um sapeco nele de... Vou dar um tirão de mozinho. Um. Achei. Olha lá. Olha lá. Mano, o cara meio viu, hein? Parece que tá desarmado. Ó o zumbi atrás dele, ó. eu vou tentar dar um rosto esse maluco é meio suicídio mas vamos lá Zumbizão foi atrás dele pegar aqui por trás aqui ó ele deve ter luteado tudo ele tá de pressa hein o maluco tá de pressa é ele que matou o zumbi mesmo pegar um morro aqui é uma pedra e eu vou tentar dar uma olhada nele o guaritinho ele tava para guaritinha ali ó será que ele entrou na guaritinha e para mim ele olhou para mim e me viu o zumbi parou de correr eu tô meio que me arriscando hein galera olha lá lá vagabundo ó ai fodeu são dois caras mano que merda ele tá de automática ah meu deus lá vai eu puxa a arma contra o lag contra os players deveria ter ficado ali em cima né acho que eu fui meio burro agora tá vindo morreu ó cara que tá de sacanagem que você não tem nada meu parceiro você tá de sacanagem que você não tem nada não foi esse cara que eu vi mano foi o outro cara não acredito o cara não me escutou não velho o maluco não me escutou não eu tinha visto um que tava com colete press não era esse cara não mano era outro cara cara o cara tá fazendo o que na base militar sem nada alguém me explica isso porra tinha nada o cara o cara ruxou em mim com esse cara deve ser só é mestre cuca sei lá o que velho ruxou em mim com um martelinho de bife vamos meter o pé daqui galera vamos lá não achei o cara do coletezinho de press mano queria achar ele que eu passo por baixo aqui vamos vazar pelo jeito essa base não deve dar nada não opa outro chegando ali ó aaaah vai ficar assim não todo mundo nessa base vai morrer filho outro maluco tá sem nada mas chegou agora filho vai no Thiago daqui não volta pro respawn rapaz hoje não é seu dia de lutear aqui não porra base militar só tem cara sem lute o cara que eu vi com colete de imprensa sumiu tá de sacanagem só pode estar de brincadeira comigo velho o cara que eu queria trocar um tiro que tava parecia que tava com lute meteu o pé tá de brincadeira não gostei dessa base militar mano só bem player sem lute aqui cara vamos vazar vou dar uma olhadinha só aqui se eu não acho o cara do coletezinho de imprensa mas acho que não o cara vazou vambora galera vamos vazar também seguir a gameplay e continuar nossa jornada aqui no mapa Der Eisley vamos explorando ele começamos com uma gameplayzinha mais ou menos aí infelizmente os caras não tinham lute mas mandamos pro respawn vambora o nesta agora o você você ele Tchau.